Para ti companheiro, um abraço de sempre, embora lamenta-me desta maneira estar a transmitir, historizando a minha amizade. Eu prefiro que seja de copo na mão, sem os lábios. Portanto, de copo na mão, nós tivemos que hoje que a tempos, nessas terras distantes, enfim, de sempre, se estivés nos mesmos locais. Se eu puder ajudar... Um dia fui dar com Deus, na taverna do diabo. Um dia fui dar com Deus, na taverna do diabo. Entre cristãos e a Deus, fizeram de mim soldado. E eu, sem crer, fui embarcado. E eu, e tu, sem crer, fui embarcado. Deram uma arma e um galão, para o outro lado do mar. Deram uma arma e um galão, para o outro lado do mar. Quis levar o coração, não me o deixaram levar. E eu, sem crer, ia matar. E eu, sem crer, ia matar. Deram-me uma cruz de guerra, quando matei o irmão. Deram-me uma cruz de guerra, quando matei o irmão. E o povo da minha terra, promoveu-me a capitão. E eu, sem crer, fiquei papão. Todos me chamam herói, ninguém me chama Manéu. Quem quer uma cruz de guerra, que eu já não vou para o quartel. Quem quer uma cruz de guerra, que eu já não vou para o quartel. Quem quer uma cruz de guerra, que eu já não vou para o quartel.